Fala aí galera beleza Adrien aqui trazendo mais para vocês aí de Raspio Online e hoje cara eu vou tá abrindo aí os baús aí e galera eu tenho aqui 35 baús aqui ao todo né contando da geada um até geada é geada 6 beleza eu vou tá abrindo aqui vamos ver o que que vem né e bora E aí o que é o a barra de prata o coquetel e tá abriu errado é uma que abriu um a barra de ouro o coquetel abre errado de novo meu Deus do céu aqui agora vamos abrir certo pelo amor de Deus ok só tá vendo coquetel vai coquetel o coquetel o coquetel mano só vem coquetel mano mas ideia só ver coquetel o ok barra de prata o coquetel eu acho que tem a possibilidade de vim estamina né o coquetel vai ser muito bom o coquetel vai ser muito bom o ok o coquetel o coquetel meu Deus é o rei dos coquetel mano o coquetel o coquetel é o rei dos polares que já melhorou um pouco e não é mesmo melhorou um pouco um coquetel a internet tá um pouco lenta aqui mano a beleza barra de ouro e eu resolvi tá fazendo esse vídeo aqui galera porque eu ia abrir mais só que tá dando muito feio aí a os eventos tá dando tudo errado aí aí resolvi tá abrindo logo né tem até bastante até mano quase 40 aí ó ganha um sorriso o opa ganha um sorrisinho vamos ver vamos ver o coquetel e depois eu vejo qual o ingresso para o passeio bebida ok bebida de novo e agora e agora são os seis últimos subaos aí que eu tenho né como sempre vai vir coquetel não vem nada de bom mesmo aí coquetelzinho barra de cobre coquetel é é coquetel congelado e o último é é corte de cabelo natalino e não olha só depois eu vou ver qual é quer dizer vamos ver agora né ganha um corte de um da hora aí ó vou ver se é da hora ah é muito louco esse corte mano papo reto mesmo papo reto mesmo mas vamos ver aqui qual o sorriso que a gente ganhou sorriso cadê sorriso 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 aqui sorriso do cão alegre acho que eu já tenho esse sorriso eu já tenho esse sorriso quer ver aqui ó eu tenho sorriso mas é isso cara esse foi o verde né dos baús aí é pra ver um boxinho aí que a gente fez aí desses baús aí do evento não é muito bom sinceramente eu não gostei muito né mas a gente ganhou aí um penteadozinho mas a maioria foi coquetel mas é isso aí cara é deixa o seu like aí se você é novo se você passou aqui de primeira aí no canal é se inscreva aí e deixa o like aí para estar apoiando o canal a trazer mais vídeos ok então é isso cara valeu falou e fui até a próxima galera tchau